Quantos palmos de largura tem o seu quadril? Desconfio que o meu seja mais largo, ao menos foi o que senti. Ao sentar em você, queria eu ter sentado na sua cara, gentil como um bom animal, e submissa como um bom animal. Eu me alegraria com a sua língua em mim, e grata como um bom animal. Eu lamberia sua cara, molhada, pegajosa, cheirando a mim, mas minha língua, minha pobre língua, só lambeu suas pálpebras, Humbert, Humbert. Eu não sou nenhuma, Henriette Harris, me deixa pousar a cara em seu pau e me afogar no silêncio entre suas coxas e testículos, sua magreza me insulta, Humbert. Mas pra cada osso, Humbert, me deixe lembrá-lo à carne correspondente.